Seja muito bem-vindo ao canal do Ouro Funcional. Meu nome é Rogério Souza e nesse vídeo de hoje nós vamos discutir exercícios de coordenação. Como que nós prescrevemos esse tipo de exercício? Eu vou dar várias ideias para vocês de como treinar exercícios de coordenação. Só que antes de começarmos esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, não custa nada. Se inscreve embaixo, ativa o sininho, deixa seu curtir, seu comentário, porque isso nos ajuda demais, isso apoia muito o meu trabalho aqui, isso incentiva cada vez eu estar trazendo mais conteúdo para vocês. Então dá essa forcinha aí, mas sem mais demoras, vamos estudar neuro! Vamos dar início então à nossa discussão sobre exercícios de coordenação. Esse slide vocês vão ver bastante toda vez que eu vim falar de exercício para vocês. Então se você é paciente, se você teve algum tipo de lesão neurológica, algum problema de coordenação, muito cuidado ao assistir vídeos no YouTube e fazer em casa. Porque às vezes você pode assistir algum vídeo e esse exercício, em vez de te ajudar, pode até atrapalhar. Então não saia fazendo tudo que você vê na internet, tá? Peça uma avaliação para um fisioterapeuta especialista, uma equipe de reabilitação, que daí eles vão saber te indicar quais são os melhores exercícios. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar de exercício, mas ele é focado mais para os profissionais da saúde, tá? Na verdade, não é um protocolo isso, né? São ideias de exercício para cada profissional adaptar de acordo com o seu paciente. Então, por exemplo, se você teve AVC, eu já gravei acho que uns 10 vídeos aqui no canal com dicas para você. Então aqueles exercícios, sim, aquelas dicas, sim, vão se aplicar. Agora desse vídeo, como eu disse, é mais focado para profissionais da área da reabilitação. Se você é fisioterapeuta, estudante ou profissional da área da reabilitação, eu não estou passando receitinha de bolo, tá? A ideia aqui é discutir exercício e você aplica de acordo com a necessidade de cada paciente, tá bom? Antes de mais nada, né, o que é coordenação? Vamos para a definição, porque isso vai nos ajudar muito a entender a hora de prescrever exercício. De uma forma simples, trata-se da capacidade de realizar movimentos uniformes, precisos e controlados. Você fala, Rogério, essa definição não me ajudou em nada, então vamos tentar entender isso melhor. Quando a gente fala, gente, que o movimento é coordenado, ele precisa ter sequência, guarda essa palavrinha com você, sequência. E além de tudo, ele tem que ser sincronizado, né, então tem que ter uma atividade muscular sincronizada. Então a gente vai entender que para um exercício ser de equilíbrio, ele precisa ter uma sequência e um certo ritmo, tá? Então a gente vai ver que essas duas coisas são importantes, porque na hora de eu pensar no exercício de equilíbrio, eu tenho que pensar numa sequência, de equilíbrio não, perdão, de coordenação, eu tenho que pensar num equilíbrio e num ritmo, numa sequência adequada. Só para a gente pensar, né, quando a gente vai no circo, né, ou até no sinaleiro, quando a gente encontra aquelas pessoas que fazem, né, malabarismo e tudo mais, isso é coordenação, né? Ele tem uma sequência adequada de movimentos, que eles têm que fazer num ritmo certo, ativar os músculos no momento certo, porque senão aquilo cai, né, não é isso. Então basicamente o movimento coordenado, ele exige uma sequência e ritmo, tá? E lógico, né, a gente tá falando de excesso, né, quando a gente vai no circo, a gente fala do excesso, mas a gente usa a coordenação o dia inteiro, tá? Seja para pegar um copo, para a gente digitar no celular, a coordenação, ela é importante para tudo que a gente vai fazer, tá? E aí é um ponto importante, para a gente fazer um movimento coordenado, o sistema nervoso, ele trabalha muito, não é simples lá para ele. Então a gente vai precisar iniciar, guiar o movimento e ir adequando. Então quando a gente pensa em coordenação, quem que vem à cabeça da gente? Cerebelo. Pacientes, por exemplo, que tem algum tipo de lesão cerebelar, ou às vezes lesão em tronco encefálico, normalmente cursam com um envolvimento importante de coordenação. E daí uma coisa que eu não tô falando aqui, mas que também é importante a gente lembrar, que o cerebelo que coordena, né, os movimentos de uma forma mais simples, ele depende de informação sensorial. Por isso que pacientes que têm problemas sensoriais também têm déficit de coordenação, beleza? Vamos lá, então. Antes de mais nada, gente, esses vídeos que eu vou passar para vocês, né, são a maioria minha mãe realizando, né, não é autorizado você pegar esse vídeo, baixar e compartilhar em outro lugar, tá? É por questão de direito autoral. Então assim, se acaso você é professor, né, e você quer mostrar o vídeo na aula, então manda o link para os alunos ou abre a tela no YouTube, tá? A reprodução, ela é só permitida no YouTube, porque eu já vi pessoas pegarem vídeos, eu tenho até vídeo da minha mãe, vídeo meu lá, e postar no Instagram, postar sem autorização prévia. Isso é crime, tá? Então não é autorizado mesmo. Então não tem problema se você quiser enviar o link para os alunos e tudo mais, eu não me importo mesmo, mas tem que ser o link do YouTube aqui do canal, beleza? Só para não ter problemas depois com essas questões judiciais, né? Mas vamos lá então, gente. Aqui, quando a gente fala de coordenação, dá para a gente trabalhar a coordenação no membro superior, no tronco, no membro inferior, ou tudo ao mesmo tempo. Então eu tentei separar alguns tipos de exercícios de coordenação, porque a gente pode treinar coordenação treinando equilíbrio, podemos treinar coordenação treinando marcha, podemos trabalhar coordenação treinando força. Então daria um vídeo aqui de umas 5 horas, se eu fosse falar de todos os tipos de treino. Então a ideia é a gente só entender o que é o treino de coordenação e como trabalhar. Olha esse primeiro, é um exercício de coordenação simples, olha lá. Direita, sobe, direita, desce. Esquerda, sobe, esquerda, desce. Direita, sobe, direita, desce. Esquerda, sobe, esquerda, desce. Vamos lá. Qual que era a sequência? Sobe com a direita, fecha. Volta com a direita, fecha. Sobe com a esquerda, fecha, volta e tudo mais. Essa era a sequência. Repare, gente, que quem estava ditando o ritmo aí era eu, né? Direita, sobe, direita, desce. Direita, sobe, direita, desce. Ritmo e sequência. Aí eu estou treinando, é um treino bem funcional, né? De subir e descer um degrau, por exemplo. Uma coisa que a gente usa o dia inteiro, vai subir uma escada e tudo mais. Só que dentro de um ritmo adequado. Então eu estou trabalhando força de membro inferior, Rogério? Estou. Estou treinando marcha de uma forma funcional? Tá, né? Quando a gente anda a gente precisa passar por degraus também. E tudo mais. Só que dentro de uma sequência e de ritmo. Por isso acaba sendo um treino de coordenação muito simples. Vamos ver esse outro. Direita, bate, né? Bate palma e dá um chute, né? Esquerda, chute, volta, volta. Simples também, né? A gente está treinando força também, mas é uma coordenação. Esses dois exercícios, né? Esse próximo também são exercícios muito simples. Mas depois vocês vão entender por que eu estou mostrando para vocês. Olha esse. Direita. Bate no joelho, desce, desce, vira. Olha que ela trocou de direção. Desce. Esquerda. Bate, vira, ó. Bate, desce, desce. Tudo bem? Eu treinei o turning. Treinei coordenação e equilíbrio dinâmico, né? Porque ela teve que ficar uma perna só. E por que eu mostrei esses três vídeos? São vídeos extremamente simples, mas para a gente chegar nesse quarto vídeo, que é a junção dos três exercícios. Então, gente, olha só a diferença desse exercício, né? Primeira, vai lá. Direita, sobe, direita, desce, esquerda, sobe. E desce, direita, chuta. Olha lá, olha como que... Até trocou a perna, né? Desce, esquerda, chuta. No cantinho. No cantinho. Agora virou. Olha lá. Desce, desce, esquerda, bate. Desce, desce. Depois começa tudo de novo, né? Antes da gente continuar, eu queria te chamar a atenção para algumas coisas. Você viu que para eu ensinar esse exercício de coordenação, eu dividi em três partes. Então, o primeiro ponto que você vai levar. Quando você for treinar a coordenação com o seu paciente, divida o treino. Não começa já treinando tudo isso. Primeiro começa com a primeira etapa do exercício, que é sobe com a direita, volta, sobe com a esquerda e volta. Depois vai para o próximo e termina, né? Juntando tudo. Só que você viu como que tem que ter memória? Ela teve que memorizar a sequência. A primeira é subir com a direita, depois subir com a esquerda, depois direita chuta, esquerda chuta. Depois eu viro, vou para o canto. Eu trabalho memória e planejamento. Então, gente, exercícios de coordenação, eles exigem cognição. Não tem como a gente treinar a coordenação em pacientes, por exemplo, né? Que tem o cognitivo muito grave. Ou melhor, até tem. Só que a gente tem que deixar o treino muito simples. Às vezes a gente consegue avançar para um treino muito avançado, porque às vezes ele não consegue trabalhar. Porque isso exige memória e planejamento, tá? E olha que legal, né? A gente trabalhou tudo isso nesses exercícios. Olha esse próximo, que é um exercício de coordenação de membro superior. Olha lá. É movimento alternado, né? Passou o arco, voltou. Um braço está trabalhando, né? Esse movimento, né? Que é uma flexão e extensão ali de cotovelo. Enquanto o outro está associado com flexão e extensão de ombro, né? São movimentos alternados. Então, para o nosso cérebro, fazer movimentos alternados é mais difícil, porque normalmente ele quer fazer movimentos simétricos, né? Os dois braços para frente, dois braços para o lado, dois braços para cima. Agora, eu ter que fazer isso de forma alternada é mais complexo. Então, uma dica para você, às vezes um paciente que é grave, assim, às vezes você não consegue associar muitos componentes, só trabalha em movimentos alternados. Já é uma forma de treinar a coordenação mais simples. Repara que esse exercício, ele foi mais simples que o anterior. Só que nesse aqui, a gente trabalhou coordenação de membro superior, enquanto que no outro, a exigência maior foi de membro inferior, né? Olha esse aqui que já une os dois, né? Olha que legal. Parece simples, né? Mas, ó, com uma mão ela tem que jogar e pegar a bola. É rápido esse movimento, né? Enquanto que a outra perna, ela tem que abrir e fechar dentro do arco. Então, tem que ter essa distância a se percorrer. É um movimento alternado, só que agora, em vez de fazer lá com os braços alternados, eu tô alternando o braço direito com a perna esquerda. Acaba sendo mais complexo. Rogério, tá muito fácil. O que eu posso fazer? Coloco uma dupla tarefa, por exemplo, adiciona um componente. Então, joga, pisa, volta, depois estica tudo. Joga, pisa, volta, dá um chute, estica. Então, você pode incrementar esse exercício, né? É pra não deixá-lo tão simples. E agora, né? A gente vai pro sétimo exercício. Um exercício um pouco mais complexo. Então, eu trouxe pra vocês desde exercícios extremamente simples, a exercícios moderados. Esse é um pouquinho mais complexo. Dá uma olhadinha. Assim que o vídeo deixar a gente tocar, né? Só um minutinho. Problemas técnicos. Esse já é um treino pra você que tá assistindo também. Você achou difícil, você precisa treinar a coordenação aí também. Já faz o exercício em casa. Esse exercício, gente, ele é pra um paciente mais leve. Inclusive, ele é a tarefinha de casa de uma paciente minha. Só pra vocês verem como. Que, na verdade, você fala, nossa, é um exercício difícil. Mas tem paciente que faz isso até sozinho, tranquilamente. Daí o terapeuta tem que treinar. Mas olha só, gente, como que é a coordenação, né? Esse exercício. Primeira coisa que faz ali, ó. É o passo anterior. Esticando o braço. Segunda coisa, a gente faz um turning, né? Vira, gira e bate no joelho. Treino de equilíbrio unipodal. Volta, né? Tem que girar de novo. Depois disso, um passo lateral jogando a bola, ó. Sai do lado, volta, troca pro outro lado. E passo posterior, bate no joelho. E você fala, Rogério, que difícil. É avançado esse exercício. Eu ia trazer só os exercícios simples, mas muitas vezes a gente precisa treinar pacientes leves. E pacientes leves, não adianta você ficar fazendo o exercício que eu mostrei os anteriores. Ele vai fazer quase dormindo, tá? Então, é só pra gente pensar também nessa questão. E olha esse outro. Direita, volta. Olha lá. Turning, né? Bateu o equilíbrio unipodal. Abre, bate o joelho. Abre, fechou. Agora, terceira etapa do exercício. Ó, divido em três partes, né? Cima, bate. Troca de perna. Frente, bate. Abre, bate. Traz. E pra finalizar, direita. Não acabou ainda. Frente, volta, direita. Traz. Voltou, esquerda. Frente. Voltou, esquerda. Traz. Voltou. Beleza? Beleza? E daí você pensa, nossa, Rogério, mas o meu paciente não vai conseguir fazer. Gente, até pacientes leves, como você acha que eu fiz esse treino? Primeiro a gente treinou só isso aqui, ó. Só essa partezinha de ir pro lado, que é o primeiro, né? Ó. Foi pro lado, voltou. Vai pro outro, voltou. Trabalhamos isso. Próximo exercício, né? Lado, bate. Volta. Lado, bate. Então a gente fragmenta. Segundo exercício. Terceiro. Frente, bate. Lado, bate. Traz, bate. Troca de lado, né? E o último. Esse aqui, ó. Joga, volta. Joga, volta. Depois junta tudo. Ou você pode fazer isso aos poucos, né? Às vezes você tem esses dois primeiros exercícios num dia, os outros dois no outro. Daí você vai juntando aos poucos. Nesse caso, paciente super leve, né, gente? Daí a gente consegue juntar tudo numa mesma terapia até deixar como tarefa de casa. Mas isso não se repete em todos os pacientes. Então, olha só. Vamos fazer uma revisão aqui dos exercícios, né? A gente começou com exercícios super simples no step, né? Depois a gente fez exercícios mais pra membro superior, de forma alternada. E terminamos com exercícios mais complexos. Então, isso significa que não tem receitinha de bolo mesmo. Depende do grau que o seu paciente tá. Talvez se o seu paciente for muito grave, talvez você vai precisar fazer exercícios muito mais simples que isso. Então, por isso que tem que fazer uma avaliação adequada, traçar objetivos SMART. Depois disso, você pensar em exercícios. Beleza? Espero que essa aula tenha te ajudado, que você tenha gostado. Comenta aí se te ajudou, se deu algumas ideias aí de tratamento. Lembrando, se você não é inscrito aqui ainda, que mancada, né? Me ajuda aí, se inscreve embaixo com o sininho, né? Há mais de quatro anos desenvolvendo esse trabalho aqui na internet. Mais de duzentas aulas publicadas gratuitamente. Então, se quiser me ajudar, não custa nada, se inscreve embaixo. Também, se você ainda não conhece, né? Meu trabalho lá no Instagram, arroba neurofuncional R. E no Telegram, neurogruponeurofuncional. Tem muitas apostilas, cronograma de estudo e por aí vai. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Fica com Deus. Até a próxima.